A Paixão, Melodia de Pervolese, 1710 a 1736 A Paixão de um Deus amante, Meditar-me de cristãos, Encontritos neste instante, A chorar e chorar, irmãos. Já que foi nossa maldade, Que ofrez tanto padecer, Ó cristãos, por piedade, Com Jesus vim sofrer. A Paixão de um Deus amante, Meditar-me de cristãos, A cruz morre, a natureza, Paz vai chora, seu autor. Tudo veste de tristeza, Tudo manifestador. Tu, Cristão, que vês as pedras Estalarem-me e pensar, Ah, não queiras mais que elas Insensível é demonstrar. Amém. 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 Amém.